Viu, Bel? A neta mais velha a gente nunca esquece. Se você só pôr o skate, você vai morrer. Ai, morreu. Você só vai morrer sem botar o skate, cara. Mostra pro Ed onde tem água. Onde tem água? Mostra. Vamos ver se tem água? Não. Não? Porque dá muito trabalho a vontade. Eu não quero ninguém. A parte aqui pra você. Oi, Tainá. Tainá, olha aqui. Oi. Tá louco. Acabou com meu coração.